O verde é a cor nossa preferida, lógico, nós amantes das plantas ornamentais, impossível não gostar do verde, né? Mas vamos, ó, sem as folhagens ouvirem aqui, senão elas vão se ofender. Flor é flor, né, gente? Na hora de chamar a atenção, de colorir, de alegrar o ambiente, as flores trazem uma sensação, né, de colorido, de alegria, de vida para a paisagem, né? E aqui nesse vídeo eu vou mostrar seis espécies de suculentas que florescem muito, mas muito aí na sua casa. Quer conhecer? Aliás, tem até novidade hoje aqui para mostrar. Vem comigo! É o universo das plantas sempre nos encantando, nos impressionando e nos deixando louquinho, louquinho, louquinho. Afinal, eu tenho certeza que você aí na sua casa, você que está assistindo aí o nosso canal, né, no celular, na televisão, no computador, Ah, ó, gente, quem é que não ia gostar de ter um vazão como esse aqui, colorindo e enfeitando a sua casa? Um vaso como esse que, aliás, enche de borboletas no jardim. Olha só! É uma overdose de alegria. Mas olha só, esse grupinho aqui de flores que hoje eu trouxe, né, que eu selecionei com muito carinho para vocês, são seis suculentas, seis espécies de suculentas que florescem muito, mas muito, e que vão colorir a sua casa. Tem para a área de sol pleno, tem espécies aqui para meia sombra, tem para todos os gostos, bolso, afinal, tem umas aqui que são baratinhas, acessíveis, né, e que vão tornar a sua vida aí mais colorida e alegre. Vamos lá! Vamos começar a falar dessas seis suculentas, que eu tenho certeza que vocês estão doidos para saber o nome de algumas, que algumas vocês já conhecem, né, que já são figurinhas carimbadas. E por falar em figurinha carimbada, os membros, os participantes do canal da Espanhol Plantas no YouTube, eu preciso fazer um grande agradecimento para você que nos prestigia, você que é inscrito, você que comenta os vídeos, assiste, dá opinião, sugestões, né, ó, muito obrigado, e se você ainda não é inscrito, se inscreve, hein, porque a hora que fechar, chegar em um milhão de inscritos, nós vamos começar um monte de sorteios, sorteios que você vai ser presenteado, e para ser presenteado vai ter que estar inscrito no canal, senão não é justo, né? Então corre lá e faz a sua inscrição. Gente, eu selecionei aqui algumas suculentas, que eu particularmente sou apaixonado, tá? Eu vou começar, eu acho, por uma muito popular, uma que vocês provavelmente já devem ter visto, por aí, ó, que são os calanchois e as calandivas, né? O calanchoi e a calandiva, para quem não sabe, o tradicional calanchoi é esse aqui, ó, vamos ver se o câmera consegue dar detalhezinhos, olha aqui, ó, são flores formadas por quatro pétalas, tá? Esse é o calanchoi tradicional, uma suculenta muito, muito famosa aqui no Brasil, de cultivo relativamente fácil, e muito barata, né? E uma suculenta que floresce muito, só que o calanchoi naturalmente, ele floresce durante os dias curtos, né? Isso significa que ele começa a florescer quando a luminosidade começa a diminuir, isso coincide com o outono e o inverno, né? Mas você deve estar aí pensando, ah, Murilo, mas eu vejo o calanchoi florescendo o ano todo nas floriculturas e garden centers. É porque os produtores, eles possuem técnicas, né? Que conseguem enganar a planta, então a planta acha que está chegando o outono e o inverno, mas não está não, eles controlam a luminosidade das estufas, por exemplo, assim conseguindo produzir essas plantas o ano todo com flor. Mas na sua casa, o calanchoi e a calandiva vão florescer uma vez ao ano, tá bom? Mas quando florescem, é um espetáculo de beleza, né? São plantas muito bonitas, e vocês devem ter ouvido aí, a calanchoi e calandiva, o que é calandiva? A calandiva, numa linguagem bem popular, é a variação do calanchoi, só que de flores dobradas. Estão vendo aqui esses pomponzinhos? Olha só, enquanto um é composto só por quatro pétalas, esse aqui tem pétalas sobrepostas à calandiva, formando quase um pompom, né? São belíssimas em florescências, aqui tem calandiva rosa, calandiva vermelha, olha essa amarela aqui que bonita, olha só que linda, tem um calanchoi pequeno, tem esses tradicionais, o tradicional me lembra muito o jardim das minhas avós, elas tinham calanchois igual esse aqui, só que ficavam com um metro de altura, já me contem nos comentários se você lembra dos antigos calanchois nos jardins das vovós. O calanchoi é uma planta muito antiga em cultivo no Brasil, ele não é nosso, ele é da África, de Madagascar, só que ele já é bem popular há muito tempo. Aliás, o calanchoi alto, que produz hastes florais bem compridas, inclusive ele é utilizado para a produção de flor de corte, para fazer arranjo, porque é uma planta muito durável. E essa durabilidade, essa capacidade de produzir grande quantidade de flores, é a primeira opção de uma suculenta para colorir a sua casa. Necessita sol durante um período todo, toda manhã ou toda tarde, no mínimo umas seis horas diárias de sol, quando começar a secar a terra ou substrato de cultivo, vocês molham, tá? Acabou a floração, importante podar as hastes florais que já floresceram, é importante fazer essa poda de limpeza. E é assim, você consegue ter calanchois bonitos aí na sua casa, tá bom? Mas ele vai florescer uma vez ao ano, tá? Calanchoi, dá licença agora, que nós vamos falar sobre outras suculentas, né? Eu vou começar por um lado aqui da mesa, porque fica mais fácil. Essa suculenta, eu confesso para vocês que eu sou apaixonado, tá? Ó, tá aqui elas. Que são as eufórbias, né? Que tem a versão mini, compacta, e a versão de flores gigantes, a tailandesa. Olha aqui que coisa mais linda, hein? Olha só isso aqui. E essa coroa de Cristo gigante, que é uma variação da coroa de Cristo, Gente, fora do Brasil, isso aqui faz um sucesso, que vocês não fazem ideia por quê. Lembra que o calanchoi, eu falei que ele floresce uma vez ao ano? Vocês lembram, né? Agora nós vamos para uma planta, o oposto, uma planta que floresce o ano todo, o ano todo. Então eu apresento para vocês, ó, uma suculenta que floresce o ano todo, sem parar, que é as eufórbias, né? Essa eufórbia, que é a variação tailandesa, asiática, também chamada de siraya, eu fiquei conhecendo fora do Brasil. É coroa de Cristo gigante, ou eufórbia tailandesa, tem vários nomes populares. Eu fiquei conhecendo ela em 2007, na Itália, olha aí a minha foto, né? Alguns aninhos atrás, né? Meu Deus, eu fiquei louco quando eu conheci essa eufórbia, que ela não tinha aqui no Brasil, né? Ela foi surgir aqui no Brasil, depois de muitos e muitos anos, quando uma amiga, a Flávia, lá de São José do Rio Preto, da Verdeplan, né? A Flávia trouxe para o Brasil, reproduziu, e ela foi a primeira a colocar essa eufórbia no comércio. E hoje, vários produtores produzem, e a Espanhol Plantas produz essa eufórbia em grande quantidade, por um preço muito acessível, e já está disponível, né? Para venda online, no e-commerce, no site da Espanhol Plantas. Se você se interessar, tá aí uma opção, que não dá manutenção, adoradora de sol, floresce o ano todo, em vaso, olha só que coisa mais linda. Tem uma foto minha com essa amarela aí, amarela esverdeada, até hoje eu só vi ela na Tailândia, olha só, olha que coisa mais linda, gente. Enquanto não tem a amarela por aqui, vamos usar e abusar dessa cor de rosa. Então tem essa, que é produzida pela Espanhol, e tem essa agora, eufórbia miliana, ou mini eufórbia, com cores diversas, produzidas por Rolambra, né? Espanhol Plantas produz mais a vermelha, essa que vocês estão vendo aqui, a Vulcano, que são compactas, baixinhas, e carrega de flor. Gente, carrega de flor o ano todo, isso aqui é uma beleza. Ai, Murilo, mas eufórbia não é tóxica? Sim, ela é tóxica, mas a sica também é tóxica, a zaleia também é tóxica. Várias plantas ornamentais, costela de adão, a glaunema, a locásias, também são tóxicas. Você pode cultivar em um vaso suspenso, um vaso fora do alcance, de um animalzinho de estimação, de uma criança, mas é uma flor que vale a pena cultivar. Só cultiva em local suspenso, caso você tenha crianças ou animaizinhos que mexem no jardim. Eu sempre tive eufórbios no meu jardim, sempre tive cachorros, mas eu dava umas broncas às vezes. Não, vai aí! Eu educava para eles não mexerem nas minhas plantas. Então tá aí, uma opção douradora de sol, floresce o ano todo e uma novidade para alegrar a casa de vocês. Aliás, vamos ver se o câmera consegue pegar aqui. Eu não fiz essa comparação, né? Olha a mini compacta, comparada com o tamanho da gigante, gente. Olha que coisa mais linda. Essas duas a Espanhol produz. É lindo, gente. É lindo, lindo, lindo. Em vaso, em bacia, bordadura, maciço no jardim, telhado, terraço. É uma planta muito versátil, uma planta que vale a pena vocês cultivarem. Olha só essa variação de cores aqui. Olha só. Uma mais linda que a outra. Muito bonita. Pode plantar bem próximo, na jardineira, na bacia. São plantas que se adaptam muito bem, muito rústicas e de fácil cultivo. Mostrei esse lado, agora eu vou para esse. Essa aqui eu não preciso falar muito, porque eu já falei em vários vídeos com vocês. Mas ela tem que estar presente nessa seleção de suculentas que florescem, né? Que é a rosa do deserto, o adênio. Olha só que coisa mais linda. Então, a rosa do deserto é uma presença praticamente quase que obrigatória em uma coleção de suculentas, porque é uma suculenta que floresce muito. Só que é uma suculenta que exige muita luminosidade. Ela precisa de seis a oito horas diárias de sol. Quanto mais sol, mais flores ela vai produzir. Quanto menos sol você oferecer para ela, menos flores ela vai produzir. Lembrem sempre do nome popular, rosa do deserto. Deserto é sinônimo, além de local seco, é sinônimo de quê? Sol, calor, né? Lembra? Filme, desenho animado, que o personagem fica no meio lá do deserto, quase derretendo, morrendo de sede, né? Então, ó, rosa do deserto. É a adoradora de sol, tá? Bastante sol. Quando começar a secar o substrato, né? Deixar ele secar, você molha novamente. Rosa do deserto gosta de água. Ela não gosta de água parada nas raízes. Tem que drenar, né? Mas para isso tem dois super vídeos aqui no canal do Espanhol Plantas, onde eu dou uma aula de rosa do deserto para vocês. Linda, né? A adenium obesum. Olha só, ó. Dá até para tirar uma foto, né? Olha só. Linda. Gostam de dessas suculentas com flores? Vão aí, me contem nos comentários. Eu fico conversando com vocês aqui como se a gente estivesse ao vivo, né? Mas eu leio os comentários depois. Só não esqueçam, gente. Coloca o nome da cidade de onde vocês estão falando, o estado, ou até mesmo o país de onde vocês estão falando. Fico tão feliz quando eu vejo quando vocês colocam o nome da cidade. Nossa, adoro. Saindo aqui da rosa do deserto, a outra suculenta. Opa, olha para cá a câmera. Tem três câmeras aqui para olhar. Tem hora que eu me perco, né? Mas vamos lá. Essa aí. Vem comigo. Essa suculenta aqui, ela floresce muito. Uma planta muito interessante para vocês terem aí na sua casa, que é a portulaca. As famosas 11 horas, 9 horas. É uma suculenta que floresce em grande quantidade, tá? E está aí. Uma opção para você enfeitar. Vaso jardineiras, vaso de parede, jardim vertical. Uma planta muito bonita. Aliás, teve um dos vídeos no Instagram. Deixa eu até... Vamos voltar a câmera aqui para a posição. Teve um dos vídeos no Instagram que eu fiz uma mudinha de portulaca, de estaca, nesse vazinho de parede, ó. Estão vendo? Isso aqui é aqueles vazinhos, meio vazinho de fixar na parede, ó. Essa é a portulaca rana mistéria, tá? É a de folhas varegata. Estão vendo? Olha que lindo. Eu fiz esse vazinho no vídeo, né? Três galhinhos. Ó, encheu. Ela já está aqui no final já da floração. No sul e sudeste do Brasil, o outono e o inverno são estações do ano que não são muito favoráveis para o cultivo das portulacas. Então, essa época do ano, elas ficam meio tristinhas, desanimadas, mas lá na primavera elas voltam com força total, tá? Ó, então está aqui. Mais uma opção de suculenta que floresce em grande quantidade, tá? Agora, gente, ó. Sol, umidade moderada e adubação com frequência para as portulacas florescerem. E agora eu vou mostrar uma planta que vocês devem estar surpresos aí. Flor de maio é suculenta? É, a flor de maio, ela é uma suculenta e um cactus também. É um cacto, todo cacto, ele tem a capacidade de reservar água no seu caule, né? no seu caule que acaba virando uma reserva de água e nutrientes para ele sobreviver em ambientes secos. Então, todo cacto é uma suculenta, porque ele tem essa capacidade de ficar gordinho, né? De reter, reservar essa água. Mas nem toda suculenta é um cacto, porque os cactos, eles pertencem à família cactacea, né? Então, é uma família única no reino vegetal, família cactacea. Já as suculentas, né? Pode abrir um leque de dezenas de famílias botânicas. Aqui tem euforbiacea, crassulacea, asteracea, portulacacea, ó, estão vendo? Então, suculenta abre um monte. Cacto é uma família só, só que os cactos também são suculentas, tá? Então, aqui, um exemplo, ó. Flor de maio, ela tem a capacidade no seu caule de reservar água. É um cacto, e uma suculenta também, para ser cultivada a meia sombra, tá? Não é para cultivar no sol forte. Umas horinhas de sol fraco no início da manhã ou final da tarde, é até benéfico para estimular a floração em grande quantidade. Pode, pode, pode cultivar em um solzinho bem fraquinho, tá? Mas é na claridade, como eu estou aqui, ó, em um ambiente com bastante luminosidade, que ele vai crescer feliz da vida. Afinal, na natureza, ele cresce fixado no caule das árvores, das palmeiras, na mata atlântica, como as brumélias e as orquídeas. Olha só que interessante. Então, está aqui, ó, uma opção para vocês colorirem a casa de vocês e caso não tenha sol, porque até agora eu mostrei só a opção de sol, né? Está aqui uma opção de meia sombra, ó. Umidade moderada. Quando começar a secar, vocês molham, tá? Não pode exagerar na água, senão apodrece, tá? Apodrece mesmo, tá bom? Está aqui, ó. Olha, quantas cores eu tenho? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cores nessa jardineira, gente. E plantinha maravilhosa. Vocês gostam de flor de maio? Eu tenho um super vídeo de flor de maio aqui no canal do Espanhol Plantas. Nossa, eu trouxe um monte de cor para esse vídeo. Ficou bem bacana. E agora chegou a estrela do vídeo de hoje. É, tem hoje. Tem uma celebridade aqui na mesa. É a primeira vez que eu estou mostrando ela nos vídeos. E, aliás, é a primeira vez que ela aparece em grande quantidade para a venda no comércio. Olha aqui, ó. A famosa Cleenia fulgens. Estão vendo essa suculenta aqui? Olha que suculenta linda. Ela, no passado, ela era chamada de senécio. Ela já foi um senécio endêmico nativo lá da África do Sul. E, gente, essa suculenta, além de produzir folhas prateadas, folhas com verde acinzentado, vocês estão vendo aqui, ó. É um verde acinzentado muito bonito. Olha as inflorescências que essa suculenta produz várias flores reunidas, olha aqui, ó, em um grupo, né, que forma um efeito muito bonito, mas muito bonito. E atrai muita borboleta. As borboletas ficam enlouquecidas com essa flor. Elas adoram. E aqui está uma opção de uma suculenta bacana. O Lambra colocou uma grande quantidade no mercado agora dessa Cleenia. Fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu gosto muito dessa planta. E é uma suculenta muito acessível. Vocês compram um vazinho já com flor, tá? Com flor, por nove reais, a partir de nove reais. Então, é uma suculenta acessível. Portulaca é acessível, né? Flor de maio, hoje em dia, está acessível. Também não está cara no pote onze, vazinhos menores. Rosa do deserto, mais ou menos, tá? As calanchões são acessíveis. E as eufórbias, em média, essa novidade, essa mini, eu acho que em média é dez reais a muda, tá? Então, não são plantas caras, tá? São plantas acessíveis e que vocês podem proporcionar um belo efeito. Cleenia precisa de bastante sol, tá? Sol durante toda manhã ou toda tarde. Precisa, no mínimo, seis horas diárias de sol. Quando começa a secar o substrato, vocês molham, tá? E eu preciso só fazer uma lembrança de algo que eu tenho no meu coração que eu gosto de compartilhar com vocês. Essa Cleenia, ela tem um significado muito importante na minha vida porque ela traz a lembrança de uma grande amiga apaixonada por plantas, a Beatriz Pozzobon, lá de Santa Catarina. Aliás, ela era gaúcha, mas se mudou para Santa Catarina. E ela faleceu vítima de câncer, tadinha. Era apaixonada por plantas. E em 2005, 2006, ah, eu nem lembro mais, faz tempo. Ela me deu uma muda dessa Cleenia, ó. Essa Cleenia veio da Beatriz. E tá aqui, ó. Essa é a Cleenia que a Beatriz me deu há muitos anos atrás. Olha aí a foto com a Beatriz, né? Uma pessoa muito querida. E olha como é importante você cultivar as plantas que você ganhou de presente ou que você comprou ou adquiriu em uma ocasião especial. Então, não vou falar de plantas que você, ó, coletou na natureza, o coletou em algum lugar sem autorização que também podem trazer lembranças, né? Mas essas não. É melhor não polemizar, né, Morelo? Vamos lá. Volta aqui para a plantinha da Beatriz. A Cleenia, então, é essa, ó. Ela é uma grande lembrança de uma pessoa que já faleceu e está aqui. A danada está atrasada esse ano. Vocês estão vendo aqui, ó. Está começando a surgir agora as inflorescências, ó. Enquanto essa aqui já carregou de flores porque ela está havendo uma estufa, né? Essa aqui não. Essa aqui é a Nutella e essa é a raiz, né? Essa aqui está cultivada no tempo, aqui na coleção do Murilo Soares aqui no estúdio de gravação. Então, essa vai começar a florescer agora. Mas está aí. uma planta que eu fiquei muito feliz hoje de trazer para mostrar. Cleenia fulgens, ó. Uma planta muito bonita. Gente, eu já estava esquecendo. Agora eu olhei o dos nossos parceiros aqui do canal. Esse vaso de Cleenia, ó, é o vaso Fuji da Vazarte, né? Olha que vaso lindo da Vazarte. Um vaso moderno, um vaso durável, cinco anos de garantia, corruste. Olha só, muito bonito. Enchido de furos aqui da parte de baixo, ó, para drenar a água. Tem a drenagem, tem um substrato bem aerado, soltinho. E está aqui, ó, uma opção interessante. Essa floreira aqui da flor de maio também, a floreira da Vazarte Cubo. Olha aqui, ó, muito bonita, né? Opa! Aqui também eu tenho o vaso da Vazarte Cacau. Tem a linha Sampa da Vazarte também. Tem o vaso Loft da Vazarte também. É que eu tenho muitos vasos aqui que a gente utiliza e também eu acabo utilizando para o cultivo e para compor o cenário aqui para mostrar. Mas esse aqui não está lindo, gente? Está lindo, né? Ó, eu estou apaixonado por esse vaso Fuji da Vazarte com essa Cleine. Eu acho que ficou muito bonito. Vocês gostaram? Me contem aí nos comentários se vocês teriam na casa de vocês ou se vocês gostariam de receber esse vaso como sorteio. Meu, já pensou? O problema é enviar esse monstrinho aqui via transportadora, né? Mas a muda chega. O conjunto todo, não sei não. Dá para tentar, né? E é isso, ó. Flor precisa de adubação com frequência. Aqui eu tenho Forte Flores, um adubo rico em macro e micronutrientes, né? Opa! Estou me avisando aqui que eu troquei as bolas. Esse aqui é o Forte Orquídeas que é o adubo solúvel. Forte Flores. Aqui, ó. Adubo rico em macro e micronutrientes. É que eu não estou vendo, né, gente? Está virado para vocês. Ó, com 12 macro e micronutrientes. Esse aqui vocês podem aplicar a cada 15 dias nas suas plantas. Esse aqui é o meu preferido, o meu favorito, porque ele é o solúvel. Ele tanto serve para adubação foliar como também via fertirrigação. Esse adubo, gente, ele está aqui Forte Orquídea Flores, mas ele serve para todas as plantas. Todas, todas. Você vai pegar, ó, meia colher de café. Estão vendo aqui, ó? Meia colher de café. Coloca em um litro de água, tá? Mistura bem, ele se dissolve rapidinho. Vocês vão molhar as suas plantas de 15 em 15 dias com essa solução de adubo. Gente, isso aqui, ó, para flor é uma maravilha, mas tem que aplicar de 15 em 15 dias. Tem uma borboleta aqui rodando, acho que ela está querendo passar aqui na clênia. Ó, opa. Daqui a pouco ela vem aqui. E a farinha de osso também, que é um adubo interessante para flores, tá? Tem essa linha aqui agora com o rodor reduzido, sem cheiro, da Forte Jardim. É orgânica, então aqui tem uma opção orgânica e aqui sintética, tá? Esse faz efeito muito rápido, esse aqui demora um pouco mais para fazer efeito. Esse azulzinho aqui, tá? Esse azulzinho é maravilhoso. Dá até medo de falar azulzinho que às vezes a fama do Viagra era azulzinho, né? Não deixa de ser um Viagra para as plantas, né? Não deixa de ser, ó. Olha só. Bacana, foi, acho que mostrei tudo? Mostrei. Gostaram das suculentas que florescem? Hoje eu não fiz muita atrapalhada aqui na mesa, né? Não fiz muita sujeira, não gosto nem de falar que daqui a pouco eu viro um vaso aqui. Ó, a borboleta passou. É, eu falei para vocês, ela atrai muita borboleta, gente, daqui a pouco ela vem aqui. E é isso. Gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar os comentários, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu nunca sei para onde apontar, porque às vezes o sininho vai para cá ou às vezes o sininho vem para cá. ativar o sininho das notificações e toda semana lá no Instagram eu respondo as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom? Ó, um beijão, um abração e até o próximo vídeo. Ó, Clênia vai dar beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.